Andresa Morim e você! Olá, estamos de volta e está aberta a nova temporada do programa Andresa Morim e você! Eu estou muito feliz porque nada mais no programa de estreia, vou falar sobre o assunto que mais me cerca todos os dias, o assunto que inundou a minha vida, que faz parte da minha vida 24 horas do meu tempo, que é maternidade. Mas sobre um outro ponto de vista, vamos falar sobre maternidade real. Por quê? Existe aquela maternidade romântica e acho que essa é uma oportunidade de mostrar para quem é mãe e também para quem não é mãe, para quem não tem filho, quais são os aspectos do dia a dia na realidade das mamães. E para conversar sobre esse assunto, estou recebendo aqui no programa com muito amor, com muito carinho, essa linda Rebeca, bem-vinda Rebeca, obrigada por ter aceito o convite, ter deixado seu pitoquinho lá e ter vindo gravar junto comigo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, eu sou super sua fã, deixei meu pequenininho lá, a gente fica com o coração partido, a gente vai falar um pouquinho disso hoje, né? E será um prazer falar da maternidade, que é a coisa que mais me transformou nesses últimos seis meses, né? E transforma mesmo, né, Rebeca? Gente, a Rebeca, ela tem o Joaquim, lindo, maravilhoso, ele é todo estiloso, ele é uma graça, um encanto, lindão mesmo. Obrigada. Completou seis meses, né, Rebeca? E eu tenho o Tel que vai completar oito meses, tá? Com sete meses e três semanas. Então é quase a mesma faixa etária, né? Nós engravidamos num período muito próximo e tivemos os nossos nenéns também nesse período muito perto, né? Verdade. Eu acho que existe muita idealização, não existe, Rebeca? Não sei se pra você, assim, primeiro, vamos começar, né, esse assunto, esse bate-papo lá do início, assim. Como que é, no seu caso, que a gestação, ela não foi planejada? De repente, foi aquele susto, né? Como que é ter o neném ou engravidar nessa situação? Foi realmente um susto, né? Um susto bom, que eu consigo ver com um lado bom hoje, mas quando eu descobri, foi uma coisa que me deixou muito deprimida. Eu não consegui aceitar naquele momento, foi bem difícil os primeiros meses. Até o quarto mês foi bem difícil pra mim. Depois eu comecei a me encantar pelo mundo da maternidade, comecei a aceitar a vontade de Deus. Mas, realmente, quando você não planeja, é aquele baque, né? Realmente você fala, será que agora não é o momento? E, na verdade, a gente sempre coloca pra frente, pra frente, nunca é o momento, e quem escolhe, isso é Deus, né? E Ele escolheu esse momento pra eu me tornar mãe. Então, depois disso, de ter me passado por uma fase muito deprimida mesmo, eu achei que serviu pra eu amadurecer, pra eu me preparar pra chegada do Joaquim. Então, esse começo difícil me fez ser uma pessoa mais forte. E toda mãe tem que ser, né? A mãe é forte por natureza. No meu caso, Rebeca, não pensa que foi diferente, apesar de eu querer muito, eu achava que era um momento, né? No meu caso, eu me sentia velha já, a idade já estava passando, acho que não tem idade, hoje a gente pode prorrogar um pouquinho mais esse sonho. Nós vemos hoje mulheres com 50 anos realizando o sonho da maternidade, acho que não tem esse tempo. Mas pra cada uma tem um tempo certo, né? Eu achava que o meu tempo era aquele, assim, eu tô velha, acho que eu não vou conseguir ser mãe, eu queria muito, né? Então, eu idealizei, eu planejei, consegui engravidar no momento que eu quis, só que mesmo assim, foi muito difícil, né? Então, assim, acho que desde o início mesmo, desde a gestação, nós já enfrentamos as dificuldades, né? Essa insegurança no início da gestação, como que vai ser, as dores físicas. Muda tudo. O que tudo muda, então você tem que lidar com o universo de sentimentos, né? A gestação não é fácil, por mais que você não tenha problemas de saúde, né? No meu caso, minha gestação foi muito tranquila, assim, fisicamente, de saúde, não tive nenhum problema, mas lidar com essas emoções. Eu tive dores, eu lembro que eu tive umas dores, assim, nessa parte quadril, andava mancando. E cada fase da gestação tem as suas dificuldades, né? Os enjoos no início da gestação, essas dores, a questão emocional, depois a dificuldade para dormir, né? E você ficar meses, assim, para algumas mães, né? Tem algumas mães que relatam que parece uma eternidade, assim, que o neném não nasce nunca, né? E por mais que a gente curta a gestação, realmente, cada fase tem a sua dificuldade, né? É, eu descobri com quatro semanas, então foi bem recente. Foi uma fase que estava começando o meu blog, então estava muito focada em mim, na minha carreira, no meu corpo. Eu acho, realmente, Deus falou assim, é o momento de frear, porque realmente estava muito fora da casinha. Os projetos eram outros, os projetos de Deus, no caso, eram outros para você. Gente, assim, eu estava muito focada em mim, no meu corpo e tudo, tudo para mim era malhar, me alimentar bem, e qualquer gordurinha eu ficava muito neurótica, eu acho que isso mexeu muito com a minha cabeça. Quando eu vi a mudança, né? Porque Deus é tão maravilhoso que Ele muda totalmente a mulher, acho que Ele prepara a gente. Toda dificuldade que é durante a gestação, porque não é 100% maravilhoso, a gente sente dor, o corpo muda, a gente fica sensível, chora à toa, né? As mudanças físicas, né? No seu corpo que treinava, tinha uma alimentação... Eu engordei muito, porque eu fiquei muito deprimida. Focada na parte estética, e depois você também tem que lidar com essas mudanças físicas, né? Você se deparar com essa outra pessoa no espelho, as roupas não servindo mais. Eu lembro da minha calça jeans, a primeira calça jeans que eu fui tentar colocar que não fechava, aí eu, nossa, né? Então, assim, ter que lidar com tudo isso realmente muda a mente. É, para quem vive um mundo de moda e mundo fitness, isso assusta, realmente. E, assim, desde o começo, quando eu fui na primeira consulta, o meu médico falou, é uma coisa que você vai lutar contra e não vai vencer nunca. Porque o estilo de vida que eu tinha, a alimentação que eu tinha, eu não poderia ter mais. Não, eu malhava duas vezes ao dia fazer aeróbio em jejum e malhava fazer musculação à noite. Então, eu estava muito focada no meu corpo e acho que Deus falou, minha filha, não é isso aí que vai te dar sentido à sua vida, não é isso que vai te trazer felicidade. E, realmente, as pessoas sempre me falavam assim, Rebeca, vai ser a melhor coisa da sua vida, é um amor incondicional. E eu só descobri no dia que ele nasceu. O primeiro chorinho, assim, quando eu peguei ele no meu colo, eu falei, realmente, não tem como explicar. E, hoje, eu me questiono, como eu vivi tanto tempo sem ele? Esse questionamento agora... É incrível, né? Muda, realmente, tudo. Rebeca, e você falou do primeiro chorinho, né? Aquele momento ali na maternidade. Durante a gestação, eu ficava vendo vídeos no YouTube de blogueiras, de mamães, né? Que tem canais lá de maternidade. Então, eu ficava, assim, sonhando com a mala da mãe, a mala do bebê, o quartinho do bebê. Tantos sonhos, né? Eu queria ir linda para a maternidade. Então, eu não tinha rímel à prova d'água. Eu fui lá, comprei um rímel à prova d'água. Então, assim, cada detalhe. Meu parto foi um parto de emergência, que eu quero depois só falar sobre o meu parto. Eu estou convencendo o obstetra a vir falar sobre isso. E não tive nada disso. Não foi nada. Foi no susto. Tudo que eu tive de gestação saudável, eu tive vários problemas no dia, no momento. Eu tive um prolapso de cordão umbilical. Então, assim, eu acordei com o meu cordão umbilical pendurado no meio das minhas pernas. Eu sabia que aquilo era grave. Eu não tinha lido sobre isso. Mas, quando eu vi a situação acontecendo, eu fiquei na frente do espelho. Eu vi o meu cordão pendurado. Então, assim, eu falei, eu tenho que ser fria nesse momento. Não adianta eu me desesperar. Eu tenho que pedir ajuda. Eu liguei para o obstetra, arranjei um carro para me levar na hora para o hospital e fui. Então, assim, foi muito, muito diferente do que eu imaginei. E o tempo inteiro eu pedindo para Deus, né? Eu só quero que salve meu filho. Eu quero que salve meu filho. Vai dar tudo certo. Eu pedi muito, muito positivo, assim, que daria certo. Então, aquele momento do chorinho, né? Então, assim, tudo paga, né? Assim, está tudo resolvido. Todas as noites de sono, que você não dorme mais. Está tudo, assim, todo presente que você pode ter, que você pode receber. Eu acho que vem naquele momento, né? O sentido da vida começa realmente ali para a criança e principalmente para nós mães, não é? Verdade. O meu eu fui para o Rio, consegui me arrumar, me maquiar. Teve fotógrafo, tudo idealizado. Só que eu tive um excesso de líquido durante a gravidez, né? A gente não conseguiu descobrir por quê. Foi uma coisa, realmente, o médico falou que 50% das mulheres têm e não tem uma causa, assim, definida. Porque todos os meus exames davam certo e cada vez aumentava mais o líquido. Então, eu optei por ter o neném em outro lugar, para ter estrutura. E eu lia muitas coisas na internet que me deixavam super nervosa. Tipo, que o bebê poderia nascer e não chorar, porque poderia nascer com problema respiratório e tal. Então, quando ele chorou... Que alívio, né? Eu falei, gente, meu filho está bem, está maravilhoso. E, assim, quando eles tiraram imediatamente ele e colocaram ele em mim, já começou a sugar meu queixo. Esse queixo querendo mamar. Aí eu falei, gente, ele é muito esperto. Chorou, está querendo mamar, então está tudo bem. E, assim, eu posso... Acho que pode passar anos que a gente nunca vai esquecer o chorinho, né? Porque a criança tem um chorinho que é... Você sabe exatamente que é seu filho. Exatamente. Parece que o mundo para naquele momento. Para naquele momento. É uma coisa, assim, uma energia. Uma coisa, realmente, uma coisa de Deus, né? Falando sobre gestação e parto, eu queria dizer isso, que não existe a gestação perfeita. E também o parto, por mais que você pense, foi lindo, foi do jeito que você sonhou. Sempre tem uma preocupação. Mas sempre tem uma preocupação. E por mais tranquilo que seja, os problemas estão ali, os problemas acontecem. E depois, Rebeca, quando a gente volta, a gente tem alta do hospital. Então, assim, você está ansiosa pela alta, você quer ir para casa. A alta é super feliz, né? Super feliz. Mas e nesse momento? Eu tive, no comecinho, assim, no terceiro dia em casa, aquela depressãozinha, de chorar, de achar que eu não ia dar conta. Porque eu não estava dormindo. Realmente, o Joaquim nunca dormiu muito bem, desde quando ele nasceu. Então, mostrou o cansaço, a dor da cesárea, porque, gente, dói. Não é fácil. Dói. A gente sente a mudança no nosso corpo. Parece que realmente está tudo solto, né? Você levanta e você fala, meu Deus, de que é isso? Então, eu fiquei muito mal, assim, achando que eu estava fazendo tudo errado. Porque muita gente dá palpite e você se cobra demais. Então, eu achava que eu não ia dar conta. E, assim, realmente chorar de não saber por que está chorando e aquele desespero. Mas durou só esse dia mesmo. Meu marido me apoiou muito. Então, eu tive todo o carinho dele. Me senti protegida. Eu acho isso muito importante, porque acho que a gente se sente muito fragilizada. E o apoio do seu companheiro é muito importante. Eu tive isso. Ele me passava muita segurança. Ele que ficou comigo no hospital. Ele que cuidou de mim. Ele que tirou meus pontos. Então, foi tudo. Realmente, estou aqui. Estou com você. Ele é nosso filho. E vai dar tudo certo, entendeu? Então, realmente, foi muito bom. Eu acho, assim, que cada mulher passa por uma experiência única. Ninguém vai ser igual. Nenhuma gravidez é igual. Nenhum bebê é igual. Só que a gente só passa aquilo que é permitido por Deus. Então, eu acho que tudo que envolveu a maternidade serviu para mim... Não sei. Eu sou outra mulher hoje. Eu falo que existe uma Rebeca totalmente diferente. Porque eu dou valor exatamente por coisas totalmente diferentes que eu dava antes do Joaquim nascer. Então, realmente, Deus me presenteou não só com o meu filho, mas com uma visão de mundo, de tudo. Eu olho para as pessoas totalmente diferente do jeito que eu olhava antes. Então, isso é muito maravilhoso. Eu fico até emocionada. Porque, realmente, a maternidade emociona. O amor que a gente sente por um serzinho que eu nem esperava ter, que eu nem queria ter naquele momento. Que eu questionei tanto Deus. Será por que aconteceu isso agora? E, realmente, hoje eu vejo que tinha que ser nesse momento. Não poderia ser diferente, entendeu? Realmente, Deus é maravilhoso. É lindo demais, né? E nesses primeiros meses, né, Rebeca, nós vamos passando pelos desafios diários. Essa questão do sono, que você disse, é algo muito difícil. Porque eu sempre dizia, assim, que eu era aquela pessoa que eu precisava dormir oito horas de sono por noite. Se eu dormisse sete horas e meia, não eram suficientes. Eu ficaria muito mal no dia seguinte. Parece que eu não tinha descansado. Eu lembro de uma época, até eu estava com dois meses, fiquei três dias inteiros, direto, assim, dia e noite, sem dormir. Três dias, direto. O meu bebê teve refluxo oculto. Então, ele sentia dores de madrugada. E era, assim, muito sofrimento, né? Ele chorando, eu me segurando para não chorar em cima dele. Dava remedinho, seguia as orientações do que a pediatra passava. E parecia que nada resolvia. E lidar com uma criança, com um filho que sofre, a gente sofre muito. Tem a questão das vacinas também, né, Rebeca? Gente, como, assim, eu sofro muito. A gente sofre muito o dia da vacina. Começa a sofrer antes, né? Por antecipação. Então, a gente sempre tem que ser forte para demonstrar segurança para eles. Mas, realmente, nada é fácil, né? Não é fácil. O Joaquim nunca dormiu três horas seguidas. Tudo que eu li foi... Aí tem aquelas coisas de disciplina do sono, treinamento de sono. Nunca dormiu. Desde o dia que ele nasceu, ele sempre acordou de hora em hora para mamar. Sempre foi super desganado. Sempre foi louco por... Tem um desse lá em casa. Sempre foi louco. E agora falaram, quando ele completar três meses, vai melhorar. Não melhorou. O máximo que ele dorme uma hora e meia. Ele dormiu, assim... Agora que ele está com seis meses, dorme duas horas. Mas não passa disso. Ele mama a noite inteira. Então, eu acordo realmente muito cansada. E não é só maternidade. A gente tem várias coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. A vida continua, né? E bate aquele desespero, porque você está cansado. Você tem que fazer, você tem que dar conta. Você se cobra, porque você tem que dar muita atenção. Ele até agora mama, igual o Tel. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. Só que, ao mesmo tempo, é muito cansativo. A amamentação cansa, gente. A amamentação é extremamente cansativa. É muito gostoso você ter o nenenzinho aqui nos nossos braços, mamando. Mas é muito cansativo. Realmente, eu acordo muito cansada. Eu falo que eu estou seis meses sem dormir. Realmente, é isso. Porque durante o dia também não dá para dormir. E ele também não dorme durante o dia. Dorme 30 minutos, 40 minutos. Ele não é um bebê que gosta de dormir. Não é do minhoco. Que está vivendo a vida, né? Dizem que quem dorme muito não curte. Ele está curtindo. E está se desenvolvendo muito bem. Ele fala, estou muito bem, assim, obrigado. E, assim, eu não tive problema nenhum com a amamentação. Não tive nada no meu peito, graças a Deus. No momento que a médica colocou ele para mamar, já saía muito o colostro. Muitas mães não saem, né? Porque tem a cesárea e não está preparado o corpo para o bebê nascer. O meu, imediatamente, já veio. No meu caso também, mas eu sofri com as fissuras, Rebeca. Eu tive, assim, teve um dia que eu arranquei feridinhas, casquinhas do meu peito, da boquinha dele. Com o dedo, enfiei o dedo, assim, para arrancar casquinhas de ferida mesmo do meu peito, da boca dele. Então, olha como é difícil, né? E, assim, eu não quero ficar aqui só falando é difícil, é difícil, é difícil. Porque todo mundo sabe que eu sou apaixonada pelo meu filho, que eu amo. Cada fase, por mais complicada, mais dolorosa que seja, eu curto muito. A gente consegue curtir muito, assim. E essa fase que agora passou o refluxo, graças a Deus, ele está dormindo um pouquinho melhor. Também não dorme três horas seguidas, não. Acontece, mas no máximo, no máximo, três horas. É raro isso. Mesmo assim, dá saudade daquela fase. A gente sente, né? Passa muito rápido. E o amor, Rebeca? Será que, assim, como pode esse amor aumentar? Quando você escutou o chorinho dele pela primeira vez na maternidade, você amou. Quando você gerou, ele foi desenvolvendo no seu útero, você já amava, né? Você ouviu o choro, você amou. São várias fases do amor. E depois, como que consegue, como que a gente tem essa capacidade de fazer esse amor aumentar? Gente, não tem como explicar o amor que a gente sente por um filho. Só que, assim, muitas pessoas falavam, Rebeca, o maior amor do mundo. Eu achava, ah, vai ser realmente quando ele nascer. Mas eu não esperava que fosse ser uma coisa tão louca como é. E ele é a razão do meu viver. Eu fico, assim, impressionada porque cada dia que passa, meu amor aumenta mais. É aquilo que eu falei pra vocês. Chega a dar uma dorzinha de tanto amor. E, assim, a gente tá aqui falando da maternidade real, porque muitas pessoas não falam a realidade da maternidade. Mas é o que a gente tava conversando antes de começar o programa. Não existe nada melhor no mundo que ser mãe. Pra uma mulher, eu acho que é a maior realização que existe. Não existe nada que se compare ao amor de mãe, do seu filho te olhando, ele agora aprendeu a fazer carinho. Ah, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, assim, a gente não quer assustar as meninas que não são mamães, né? A gente quer só alertar pras dificuldades, que são dificuldades todas permitidas por Deus pra nos transformar, assim, nos dar força, né? Porque, realmente, ser mãe, a gente tem que ser muito guerreira, tem que ter uma força. Eu, realmente, tenho uma força que, às vezes, eu falo, mas da onde veio isso? Não vem de mim, né? Como que eu consigo? É, assim, antes eu achava, assim, será que eu vou dar conta hoje? Eu tenho certeza que eu vou dar conta. Então, é uma coisa inexplicável. Deus me preparou, realmente, com todas as dificuldades que a gente já conversou, pra fazer o melhor pro meu filho. E, assim, nós temos um grupo lá no WhatsApp, que eu tenho que falar desse grupo, que nós temos uma amiga em comum, Verônica, e, do nada, chega um grupo lá, Help Me, não sei o quê. Como que é? Mães? Me ajudam? Como que é o nome do... Me ajudem. O grupo é assim, me ajudem. Aí, falei, ué, o que que tá acontecendo? Aí, quando você vai abrir, né? Tem muitas mamães. Aí, várias mamães, assim, muita gente que eu não conheço, a maioria das mamães ali eu não conheço, mas ela pedindo ajuda, porque a filha não dormia, uma inquietação, uma irritabilidade, agora tá melhor, né? Chorava muito, pra tomar banho, né? Então, assim, foi muito legal esse grupo, e, assim, todas as mães ali tentam se ajudar. E essa questão do apoio, da ajuda é muito importante, né, Rebeca? Eu tenho a sorte de ter minha família perto de mim, e, assim, minha mãe, ela me ajuda demais, meu Deus. Sem ela, assim, não conseguiria, porque, realmente, ela que me ajuda com tudo do Joaquim. Minha irmã, que é... Apaixonada por ele? Apaixonada por ele. Quando eu vou pra faculdade, ela vai pra minha casa, ajuda a minha mãe, é uma fofa. Meu marido, não tem como explicar. A vida dele é muito corrida, mas o momento que ele tá ali, ele tem a preocupação de, não, eu fico com ele, vai lá, vai fazer seu cabelo, vai se cuidar. De ser pai mesmo. Realmente, quando a gente viaja, ele me ajuda muito. Então, assim, eu tenho que agradecer muito a Deus. Eu imagino como é difícil pra você, que não tem a sua mãe aqui pertinho de você, porque você poder contar, você também precisa desse segurança que a nossa mãe passa, né? Por mais que elas dêem uns palpites, a gente, às vezes, não gosta, né? Minha mãe, ela adora dar uma influenciada. Mas, na minha época, não era assim. Não fazia mal. Eu falo, mãe, mas agora faz mal. Na sua época, não fazia, mas agora faz. Mas ela me ajuda muito. Não sei se eu daria conta sem ela. Realmente, ela me passa muita segurança. Às vezes, quando ela vai pra casa, eu sinto aquela dorzinha no coração. Como se ela fosse me abandonar. Como se eu não fosse dar conta, realmente. Mas é o que eu te falei. A gente vai se preparando. E cada fase é mais maravilhosa. A sensação que eu tenho é que, quanto maior ele fica, mais cansada eu fico. Não sei se você sente a mesma coisa. É, sinto também. Porque acho que eles pedem mais da gente, assim. E não ficam mais deitadinhos no berço, esperando a mamãe. Não fica. E imagina, agora tá quase engatinhando. Já tá numa fase de que não para mais quieto, né? Eu levava o Theo pro consultório. Eu levei o Theo até o sexto mês. E aí, quando começou a introdução alimentar, eu consegui deixar ele em casa. Consegui, eu fui obrigada. Porque não tinha como. Os meus pacientes, Rebeca, foram... Nossa, estão assim, tão maravilhosos, compreensíveis. Eu interrompi a consulta pra dar mamar. Ele chorava. E, às vezes, eu dava mamar no computador, atendendo o paciente, ele pendurado no peito. Então, eu fiz isso durante quase seis meses, né? Que eu fiquei um período em casa. Mas, assim, com dois meses de vida, eu já tava enfiada no consultório trabalhando. Então, essa volta pro mercado de trabalho também... É muito difícil. É um super desafio, né? Então, assim, você quer ser profissional, você precisa. Você precisa ser profissional, fazer um excelente trabalho, e eu quero ser uma excelente mãe. Então, eu fazia isso. Eu levava ele, babá, comitiva, carrinho, bebê conforto, cadeirinha. Levava tudo pro consultório. É uma excursão. Uma excursão. E deu certo. Mas aí, quando ele completou seis meses, já não ficava parado e tal. E aí, com a introdução alimentar, né? Então, come comidinha. Aí, eu consigo agora deixar ele em casa, com a babá. E aí, vou trabalhar. Então, é isso também... Acho que todo tempo, a cada período, né? Tudo vai se ajustando. Eu sinto isso. Então, a minha preocupação, né? Como que vai ser? Será que eu tô sendo suficiente pros meus pacientes? Eu não queria mais ficar interrompendo uma consulta pra dar mamá. Então, tudo foi no tempo certo. E aí, eu tô muito feliz que tudo vai se encaixando. E a gente vai... Verdade. Eu peço muito a Deus, assim, duas coisas, Rebeca. Sabedoria pra educar, pra saber lidar com cada situação e saúde. Porque se eu não estiver saudável, como é que eu vou ter forças pra cuidar do meu filhote, né? E aí, as coisas vão acontecendo e essa sabedoria, realmente, nós vamos adquirindo conforme os dias vão passando, né? Agora, eu queria que você desse um recado, assim. Se você pudesse trazer uma mensagem, deixar uma mensagem pra quem não é mãe. Pra quem não tem filho, mas deseja. Pra quem quer passar. E, gente, se você não quer passar pela maternidade, tá tudo bem também, tá? Que, assim, a gente não tem que falar, ah, só a mulher que tem filho que é realizada. Não. Eu acho que nem toda mulher nasceu pra maternidade se ela não quiser. A gente tem que escolher, né? Então, assim, não quero ter filho, ok também. Mas pra quem deseja. A gente não quer que você fique assustada com esse vídeo, né? E assim, ah, não, agora eu não quero mais ter filho porque elas falaram que não dorme e tudo. Não, a gente quer que você seja feliz, sim, com o seu filho, com o seu baby. Mas que você tenha esse discernimento, né? Essa consciência de que as coisas não são tão simples assim. O que você poderia falar pra essa mãe, Rebeca? Eu acho, assim, gente... A futura mãe. Essa futura mamãe. Eu acho que tudo acontece na hora certa. Não é a gente que escolhe o momento certo. Eu acho que é uma coisa de Deus. Então, eu tenho várias amigas que tentam engravidar há vários anos e ainda não chegou o momento. Porque não chegou a hora que Deus disse, você vai ser mãe. Então, pra acalmar o coração, tudo dará certo. É maravilhoso ser mãe. É uma coisa inexplicável você olhar aquele serzinho e falar, ele... É um amor que ele sente. A gente sente o amor que eles sentem pela gente, assim. É uma coisa inexplicável. Eu não conheço nada que transforme tanto a vida de uma pessoa como a maternidade. Eu acho que... Diferente do que as pessoas falavam. Ah, é muito ruim pro casamento. Isso afasta o marido. É difícil. Pra mim, não foi assim. Foi transformador. Acho que me uniu muito mais com o meu marido. Eu acho que transformou a nossa família. Realmente, Deus falou assim, agora vocês são um só. Não existe mais isso. Eu e você. Agora, nossa família realmente completa com o Joaquim. E eu acho que é uma experiência maravilhosa. Só vocês realmente, quando se tornarem mamães, pra saber que o amor é incondicional. E cada dia aumenta mais. É uma coisa que chega a doer. E eu desejo que vocês tenham uma gestação maravilhosa, né? Porque quando a gente espera, quando a gente quer, é tudo muito mais mágico do que uma gravidez não esperada. Que foi no meu caso. Então, a pessoa fica muito mais assustada. E espero que vocês sejam felizes com um bebezinho, uma menininha ou um menininho. E vão ser amigos do Theo e do Joaquim. Com certeza. E o que eu queria falar pra vocês, assim, se pudesse pedir uma coisa, assim, evite comparações, né? Porque cada família, cada mãe tem a sua própria experiência. Então, não se compare. Não pense que tudo que você vê na internet é daquele jeito. Aqueles vídeos maravilhosos que você vê que tudo é muito perfeito. Na realidade, as coisas acontecem de uma forma diferente. E você vai ter as suas próprias experiências. E é isso. É verdade. Eu tô muito feliz, Rebeca. É muito gostoso acompanhar a Rebeca lá nas redes sociais e ver o desenvolvimento do Joaquim, né? Sempre diferente. Como que as pessoas podem te seguir e acompanhar um pouquinho do seu trabalho também, Rebeca? Então, é só as pessoas entrarem no Instagram, né? Tem até a página do Facebook, mas é Rebeca Sirico. Lá eu compartilho dicas de moda. E o dia a dia com o meu bebê. O Joaquim tá super famoso. Todo mundo já sabe, desde o dia que ele nasceu. Muitas pessoas já acompanham ele, já se sentem próximo do Joaquim. Quando a gente anda na rua, é aquela festa. E eu espero que vocês me acompanhem lá. Eu espero ajudar vocês. Eu compartilho dicas de mãe. Coisinhas básicas que a gente fica muito insegura. Mas baseadas também nas nossas experiências. Nas nossas experiências. É isso aí. Obrigada, Rebeca, mais uma vez. Saúde. Muita bênção pra você e pra sua família. Especialmente pro seu pequeno, grande Joaquim. Ai, obrigada pra você e pro Théo. Eu desejo todo o amor do mundo. Que Deus continue abençoando vocês. Você é uma pessoa maravilhosa. Obrigada. E Deus te presenteou com essa coisa mais maravilhosa que é o Théo. Então, a gente só tem que agradecer, não é não? Com certeza. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Assim como eu gostei muito de compartilhar. Coisas assim lá do fundo do coração, junto com vocês. Então, fiquem sempre ligados comigo. Seguem lá nas redes sociais. Na semana que vem, eu volto com mais um programa inédito pra você. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri